Cachorro com três cabeças a gente mete a bica, a gente vai ter que derrotar o cérebro sem sofrer dano, sem uso de corações, sem especial, sem porra nenhuma. Então é o seguinte, a gente só tem que ficar em cima dos pilares, espera ele ir pro canto ali, dá um, dois e já volta. É, dei três danos, beleza, três até dá, é aceitável. Seguinte, não fica spamando, dando muito chute nele, porque ele pode pular lá pro centro da fase, entendeu? Na maioria das vezes ele dá dano, então espera ele atacar primeiro, ele tá com fogo aí, a gente pula de novo pro pilar, ele ataca e desfere uns cascudos de bica na cabeça de novo. Se a gente ficar apertando, ele vai pular pro centro e vai dar dano, a gente não quer voltar a luta tudo de novo. E, na moral, é razoavelmente rápido, acho que vai acabar já já, na próxima ele já morre. E, troféu facinho, cara, é um dos boss que mais demora pra chegar, mas é um dos mais fáceis aí de vencer. Então, troféu desbloqueio, a gente nem suou, cachorro já tá no inferno, vai pro submundo, e é isso. Uma platina, tamo junto. Falou! 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 Falou!